Bom dia pessoal, hoje é dia 5 de outubro de 2020, estou aqui em Laguão, Rio Grande do Sul, aqui tem umas casas, mais ali por lá de cima daquela rua, ali mora minha prima, e daí eu vim para conhecer um pouco mais as matas aqui, coletar algumas sementes, né? Olha só o espetáculo daquelas duas, na verdade aquelas três corticeiras da serra, olha só, lá atrás daqueles eucaliptos lá, vai aparecer pouca coisa, mas tem outro, são quatro, olha a quantidade de urubu que tem ali, assim vocês não vão enxergar agora, olha ali, que coisa mais linda, em cima das aralcárias ali, é um espetáculo da natureza, Laguão, Rio Grande do Sul, olha lá a plantia, olha só, só desconto, é sensacional a quantidade de espécie que tem aqui no Laguão, é sensacional, tem matas, claro, aqui, olha, eles estão, pouca coisa, estão desmatando, assim, mas no Laguão tem muito mais matas, assim, preservado do que lá na minha cidade, lá em Arroio do Tigre. Pessoal, isso aqui, olha, é um espetáculo, é uma beleza, é uma maravilha de Deus isso aqui, aqui, aí, o que eu vejo de plantas nativas, assim, é uma loucura, olha essa quantidade aqui, esse pé de corticeira aqui, é lindo, eu só não planto um desse ali na frente da minha casa, porque ele dá alto, pode dar de 25 até 30 metros de altura, né, mas é uma coisa mais linda do mundo, isso ali também, olha, as araucárias ali, olha, era uma árvore que eu gostaria também de ter na frente da casa, só que é uma pena que ela dá alta, né, tem umas que podem atingir até 50 metros de altura. Pessoal, eu vou deixar vocês com essa imagem aqui, olha, bela, é uma imagem de renovação, as flores, de vida nova. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, se vocês gostarem, curtam, comentam, compartilham e obrigado por tudo, até mais!